É a última semana da Marinho Móveis. E um conjunto estofado como esse, por apenas 10 de 98, você leva pra casa com opção de cores. 10 de 98! Agora por 10 de 98 tem outros conjuntos de acordo com o seu gosto. Mas é a última semana da campanha porque o Ronaldinho deu muita sorte pra gente aqui. E arrasou! Um outro exemplo de estofado por 10 de 98 com pés de alumínio, opção de cores, almofada solta, 10 de 98! E ainda ganha uma poltrona? E ganha uma poltrona na compra de qualquer conjunto estofado aqui na loja de fábrica. E corra pra cá que você tem um conjunto de 3, 2 lugares em couro parcial, sendo couro em consacento e braço. Isto, é, várias opções de cores, 10 de 198, couro! Raposo Tavares! Kilómetro 21, pertinho de Pinheiros! 0800? 888, 888! 888, o Marinho Móveis, corra pra cá!